Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, no vídeo de hoje eu quero bater um papo com vocês sobre dois jogaços que eu demorei muito pra terminar, pra jogar, né, por exemplo, o Red Dead Redemption 1, que é um deles que eu nunca havia jogado. E a galera pedia muito aqui no canal pra gente terminar, se fizesse a conclusão da saga do John Marston, porque o Red Dead Redemption 2 é um dos melhores jogos que eu já joguei, se não o melhor jogo que eu já joguei rivalizando ali com o Final Fantasy VII original. E foi uma das sagas mais legais que a gente fez lá na Twitch, né, bem no início. Então a galera tem uma memória afetiva muito bacana em relação ao Red Dead Redemption 2, que a gente está tentando botar todos os episódios lá na Twitch. A gente tem todos os episódios gravados, então estamos tentando upar tudo lá. E é claro, o Red Dead Redemption 1 também está lá e aqui no YouTube. E o outro é o GTA IV, que é um jogo que eu joguei várias e várias e várias vezes, tentei zerar várias vezes, mas sempre acabava parando na metade. E como a galera pediu muito, a gente julgou e foi até o final. Tivemos alguns problemas de direitos autorais aqui no YouTube, mas eu acho que essa saga completa a gente vai conseguir colocar lá na Twitch. E a gente é claro que vai tentar fazer também, traçar um paralelo entre esses dois jogos, que são os jogos mais antigos da Rockstar, mas se parecem muito com os jogos mais recentes, como o GTA V e o Red Dead Redemption 2, com o GTA VI, porque a gente consegue notar que muita coisa ali precisa melhorar. A gente vai bater um papo sobre tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes, eu quero que você entre lá na insiderstore.com.br para você dar uma olhada nas camisetas da Insider. A gente já está mostrando essas camisetas aqui desde novembro, a nossa parceria, e realmente as camisas são muito boas. Tem para todos os tamanhos, as camisas são anti-odor, anti-suor, elas se moldam no seu corpo, basta você lavar ali, jogar na máquina de lavar, colocar que ela vai se ajustando perfeitamente. São bonitas, né? Tem várias cores, vários tamanhos, e com o cupom BALTAR12, você ainda vai ter um descontinho maroto lá, entrando aqui pelo link da descrição. Beleza? Então não deixe de comprar, porque realmente é muito boa, e minhas camisas da Insider já estão começando a andar sozinhas, e brevemente vão estar streamando sozinhas também. Então, pessoal, bom, Red Dead Redemption 1 e GTA 4. Cara, dois jogos que eu demorei muito para jogar, né? E acabei tomando spoiler do Red Dead Redemption 1, que eu não queria, né? Eu passei anos e anos e anos ileso sobre o Red Dead Redemption 1, que acontecia, mas não tem nem tanto tempo assim, eu entrei numa matéria da Globo.com, falando assim, as mortes mais icônicas da história dos jogos, eu entrei lá para ver qual era, e a primeira era exatamente o que acontece no final do Red Dead Redemption 1. Eu falei, porra, puta, o que eu poderia esperar de uma matéria gamer no Globo.com, né? Então, eu tomei esse spoiler aí, sabia o que ia acontecer, mas não sabia como. E por eu ter jogado o Red Dead Redemption 1, eu lembrei muito do Red Dead Redemption 2, né? Porque tem muita coisa em comum em ambos os jogos, e isso me deu fôlego para que eu pudesse voltar, né? Tentar mais uma vez jogar o GTA 4. E quando eu joguei esses dois jogos, cara, eu fiquei quase que abismado ali com a qualidade de muitos aspectos técnicos do jogo. A Rockstar realmente preza pela qualidade de construção daqueles mundos ali, tanto do GTA quanto do Red Dead. O GTA é uma coisa mais doida, né? Mas o Red Dead é um jogo um pouco mais sério. Então, por conta do primor técnico, da parte da construção dos personagens, da dublagem, que é uma coisa, porra, impecável. Tem muita gente que pede que esses jogos sejam dublados, né? Em português. Eu até acho que pode ter uma dublagem, né? Porque tem pessoas que não conseguem ler, sei lá, tem algum tipo de problema. Então, não vejo problema que haja uma dublagem no Red Dead Redemption ou no GTA. Mas se você for jogar um jogo desse dublado, você vai perder muito da carga dramática da parada, né? Que você só tem como sentir isso daí com uma dublagem perfeita, né? O que é muito difícil. Ou com a voz original. E eu jamais abriria mão de jogar esses jogos com a voz original. E é isso que eu recomendo pra vocês. Eu também coloquei um modzinho gráfico em ambos os jogos, né? Que deu uma melhorada ali, principalmente na resolução, né? Que a resolução era muito baixa na época dos dois jogos. Então, os jogos ficaram, na minha opinião, cara, melhores do que muitos jogos recém-lançados de empresas grandes, né? O que é quase uma vergonha. Porque a gente tá falando de jogos de, porra, 10 anos atrás. Mais de 10 anos. Quase 15 anos atrás. Ou mais. No caso do GTA 4. E quando a gente vê os jogos hoje em dia, a gente não vê o mesmo capricho, né? O GTA 4, ele veio primeiro. Ele teve vários problemas na época do lançamento. Tanto pra PC, quanto pros consoles. Mas a versão dos consoles era mais jogável do que a do PC. A do PC demorou muito tempo pra funcionar. Mas quando você joga e nota a construção da cidade, os efeitos de física dos personagens, dos carros, dos objetos. Cara, é uma coisa. É uma cidade tão viva que dificilmente a gente vê hoje em dia, cara. Se você comparar, por exemplo, com hot dogs e tal. Olha, é bem comparável ainda. Principalmente quando você aumenta a resolução ali pra 4K. E bota uma melhoria ali nas cores do jogo, né? Porque o GTA 4, ele tem aqueles tons meio pastéis que eu não gosto muito. Então eu coloquei uma parada ali mais azulada, assim. Ficou mais atual. E ficou muito bacana. E a dirigibilidade do GTA, ela é um primor também. E a gente já via que era muito bom desde os GTAs mais antigos, né? Tanto como no GTA 3, o Vice City, o San Andreas, mais no GTA 4. Na minha opinião, eles deram uma patinadinha ali na física do carro. Mas eu também coloquei o mod de física. E ficou, cara, perfeito. Você consegue sentir a diferença de um carro esportivo pra um carro maior e tal. Ou pra um carro mais antigo. Cara, ficou muito bom. E a única dirigibilidade que é melhor do que a do GTA, na minha opinião. É a do Cyberpunk, né? Todas as outras empresas, cara, pecam muito na hora de colocar uma dirigibilidade ali num jogo mundo aberto. Vê aí, por exemplo, o caso do Watch Dogs, que é muito ruim, né? E é um jogo que teve 3 versões ali pra melhorar. E melhorou muito pouco. E a Rockstar consegue fazer isso muito bem. Porque é basicamente a mecânica principal do jogo. É você roubar carros e fazer fugas ali, perseguições com o carro. Então, tem que ser muito perfeito. E tudo que a Rockstar bota a mão, ela tenta fazer com extrema maestria. Então, a gente viu coisas assim, tanto no Red Dead quanto no GTA, que, cara, que são muito difíceis de acontecer. Movimentação do personagem. Pô, no final do Red Dead Redemption ali, basicamente, eu vi o cara fazer, o John fazer um movimento ali que eu não tinha visto no jogo inteiro, né? Que foi, é... A gente tava no cemitério ali, ele deu uma... Fez uma passada diferente pra passar por cima da pedra com uma perna só. Mas que eu não tinha visto. Você vê o... O Nico estalando os dedos. Você vê o John, pô, batendo nas moscas que estão voando ali. Cara, tem muita coisa muito bem feita no jogo. E que são coisas que, é... Eu reclamo que não existem nos jogos de hoje em dia. Né? Os caras não têm atenção a esses detalhes. E, assim como a dirigibilidade é muito boa no GTA IV, Também é muito bom o cavalinho ali. Não é tão perfeito quanto no Red Dead 2, é claro. Mas é muito bem feito, né? Porque aquilo ali é basicamente o elemento principal do Red Dead Redemption. Você andar a cavalo e fazer perseguições a cavalo. A parte de balística, ela é até ok pra época. Não, é muito boa pra época, né? E é ok pra hoje em dia. Do Red Dead, melhor do que a do GTA. Porém, a do GTA também é boa. Você colocando alguns mods, né? O jogo no modo padrão, né? Sem mod, ele tem um problema ali quando você dá cover Que você tem que ficar mudando a mira, né? Muitas pessoas jogam com a mira automática. Eu joguei com a mira manual, que eu acho mais legal. E você tem um probleminha, né? Com isso. E eu coloquei o mod lá pra quando você levantar, né? Você sair pra poder atirar. A mira não mudar de lugar. Isso me ajudou muito. E no caso do Red Dead 1, A gente teve que jogar com a mira automática Porque não tinha mira automática somente em cima do cavalo, né? O que fica praticamente impossível você jogar, né? A mira é muito complicado pra você fazer ali em cima do cavalo. Mas, tanto o Red Dead quanto o GTA, Eles apresentam um sistema de física, né? Na balística e de impacto Que você também não vê nos jogos de hoje em dia. E é uma coisa que eu reclamo muito. Principalmente nos jogos em primeira pessoa, né? Você vê ali que quando o cara bota a arma, Tanto no GTA quanto no Red Dead, Os personagens tem amor à vida, né? Até porque muitos deles tem uma própria vida ali dentro do jogo. Isso foi muito melhorado no Red Dead 2. Então, quando o cara bota a arminha assim pra fora E fica dando tiro escondido, Você dá um tiro na arma dele, o cara solta a arma. Você dá um tiro no braço do cara, O cara sente o braço. Você dá um tiro na perna do cara, O cara sente a perna. Então, isso é muito bem feito E isso não tem na maioria dos jogos de hoje em dia. Então, são coisas que trazem uma realidade, Ficam muito fiéis à realidade, né? No Red Dead 2, por exemplo, Você dá um tiro e estoura o braço do cara. No The Last of Us também, parte 2. E isso é muito maneiro, né? Isso, porra, um sistema de tiro que seja bem feito, Principalmente que mate o personagem, É muito maneiro. No GTA 4, Tem alguns problemas ali de você dar um tiro de fuzil No peito do cara e o cara não morrer, às vezes, né? Mas se você acertar na cabeça, ele morre. E no Red Dead já é mais bem feito em relação a isso. Então, cara, esses jogos, Eles demoraram muito tempo pra ser feitos. Ambos os jogos, né? Demoraram muito tempo pra serem feitos. Algumas coisas, né? Como o modo com que esses jogos funcionam, Não evoluiu tanto assim, Porque a gente teve o GTA 5, E a gente teve o Red Dead 2, E eles funcionam basicamente da mesma forma. Você pega uma quest, E quando você vai nessa quest, A quest, ela é scriptada, E você precisa ir até determinados pontos, Que ficam marcados no cenário, Porque senão você falha a missão. E isso irrita muito. Isso me irritou no Red Dead 2, Isso me irritou no GTA 5, Isso me irritou no GTA 4, Isso me irritou no Santo André, Que eu fiquei puto em vários momentos. E a Rockstar, cara, Ela não pode cometer essa mesma falha, né? Porque pra mim isso é uma falha, Não é uma falha, né? É uma coisa ultrapassada, né? É uma mecânica de jogo ultrapassada. Eu prefiro que as missões, Elas sejam um pouco mais lineares, né? E você troque, por exemplo, O ponto do mapa, Onde você tem que alcançar, Por algumas cutscenes, né? No Red Dead 2, por exemplo, Você não tem cortes. Então é muito bem feito. Daria, talvez, pra ter feito isso. Mas, tem essa porra de falhar ali, Se você faz alguma coisa, O personagem faz uma loucura ali, Que acontece, né? No cenário, por exemplo, No GTA, você vai fazer alguma coisa, Você é atropelado por um cara, Aí o maluco foge, Você não consegue mais encontrar ele. Então tem muita coisa, assim, Que é estranha. No GTA, que precisa melhorar. Tanto no GTA, quanto no Red Dead, E no caso falando, Que precisam melhorar pro GTA 6. Então, eu não gosto desse esquema, né? Acredito que a maioria das pessoas, Que jogam, também tem essa reclamação, Pra fazer sobre os jogos da Rockstar. E outra coisa também, É em relação, A própria jogabilidade. Porque nesses jogos, A Rockstar, Ela tem uma preocupação, De trazer uma certa, Realidade pro personagem. Tanto nos movimentos, Nas ações. E pra ficar uma coisa mais verossímil, E isso acaba impactando, Diretamente na jogabilidade. Por exemplo, No Red Dead 2, O personagem, Ele só anda, Muito devagar. Como se estivesse passeando. Ou ele corre muito rápido. E isso é, Muito complicado. Né? Ainda mais que tem aquele esquema, De você correr apertando o botão. Nos mais antigos, Né? No GTA 4, E no Red Dead 1. Eu consegui colocar um modzinho ali, Pra você controlar a intensidade do movimento, Pelo analógico. Então, Se você mexia um pouquinho, Ele ia andando devagar. Se você mexia mais rápido, Ele ia fazendo o Cooper. E se você segurasse o botão, Aí ele corre disparado ali, Igual um doido. Só que muitas vezes, Durante o combate, Isso não funciona muito bem. Né? Então, Às vezes, Tipo assim, Você tá lá fazendo o cover, Aí você levanta do cover, O boneco levanta ali, Porra, Como se estivesse, Sei lá, Viajando. O tiro tá comendo, E o teu personagem levanta ali, Como se nada estivesse acontecendo. Então, Eles tinham que tentar, Fazer alguma coisa, Pra, Porra, Quando tiver um momento de combate, Você sair, O cara já sair meio que, Que, É, Assustado, Assim, Com a trocação de tiro. Ficaria muito maneiro. E eu acredito, Que a Rockstar, Vá conseguir fazer essas coisas. Porque, Cara, É, Esses jogos, Pra época que eles foram lançados, Eles são quase impecáveis, Cara. Né? Você vê que, Em 2008, Foi lançado GTA 4. Até hoje, Você não vê jogos, De outras empresas, Que tenham a mesma, É, Riqueza técnica, Que tem os jogos da Rockstar. Com exceção, Ali, Dos jogos da Nautilog. Que são os jogos mais simples. Né? São jogos de, São jogos de linear. Que é basicamente, Ali, Arenas, Né? Onde você, Troca tiro, E cutscenes, Né? Anda, Troca tiro, Cutscenes, Algumas mecânicas, Ali, De armas. Então, Eles conseguem focar muito, Né? Na parte de balística, Tiro, Física, Tudo isso é muito bem feito. Mas, O GTA, Ele é um jogo mais, É, Complicado, Porque é um mundo aberto, Tem a parte do carro, E tal, A dirigibilidade, Como a cidade funciona, Os personagens, O tráfego, Então, É muito mais complicado, De se fazer, Do que o, O, Red Dead, Mas, Imagina, Como seria, Né? O, O, Red Dead, Ou, Um, Um, Com uma jogabilidade próxima, O The Last of Us, Né? Cara, Jogando esses jogos, Né? Eu fiquei empolgado, Muito empolgado, Com o GTA 6, Eu não sei se a gente vai jogar, As campanhas do, Balada do Tony Baitola, E também, O lado dos motoqueiros, Né? Talvez eu jogue, Eu fiquei até empolgado, Para jogar o GTA 5, De novo, Né? Para tentar aproveitar, Ali, Mais a história, E tal, Ver no, Porque eu joguei, No lançamento para PC, Né? Em 2015, Então, Tem muito tempo, E esses dois, Né? A Balada do Tony Baitola, E o de moto, Eu nunca joguei, Né? Então seria uma coisa nova, Ali para mim, O problema, É que, Porra galera, Se vocês puderem virar membro, Aí por 2,99, Que vocês ajudam, Para caralho, Todas as lives, Foram desmonetizadas, Além de tomar, Vários flags aqui, Flag na Twitch, É, Não adianta, Nem eu deixar o episódio, Porque, Não, Não, Não monetiza também, Então, Se a galera puder ajudar, Você ficar dois meses, Desmonetizado, Praticamente, É muita coisa, Então, Eu devo jogar, Esses jogos aí, Dependendo, Do apoio da galera, Que, Muita gente apoiou, Né? Diga-se de passagem, Muita gente entrou, Com um membro aí, No YouTube, E também, Na Twitch, Agora, Em relação ao, O GTA 6, Outra coisa, Que eu queria, Que, Melhorasse, Era que, No GTA, Né? Porque, No, No Red Dead, Isso existe, Era que os personagens, Fossem, Um pouco mais, Humanos, E menos, Psicopata, Né? Porque, Chega uma parte, Em todos os GTAs, Que eu joguei, Só não joguei, O Vice City, E o, E o 3, Né? Queria jogar, Né? Mas a Rockstar, Fez aquela, Palhaçada, Lá, Daquela versão, Tenebrosa, O GTA 4, O 5, Né? O Santo André, É, O Red Dead, Nem tanto, Né? Nem tanto, Mas, Acontece assim, Um pouquinho, Todos os personagens, Né? Os principais, Em determinado momento, Eles viram, Meio, Psicopata, Né? Então, O Nico, Por exemplo, No GTA 4, Chega uma hora, Que ele quase, Não questiona mais, As coisas, Ele vai lá, O cara pede, Pô, Que que tu vai fazer, Dinheiro? Pô, Vou até o mato, Eu só quero saber, De dinheiro, Né? Então, Como o GTA 6, Vai ser, Um casal, Né? Eu espero, Que tenha, Toda a zoeira, Porque precisa ter, Porque a gente riu, Pra caralho, Né? Das zoeiras, Parada escrachada, Porra, As rádios, Zoando, Tudo era zoeira, Ali no jogo, Tinha muita coisa, Zoeira, E tinha algumas coisas, Sérias também, Né? Só que, Eu, Eu tava esperando uma coisa, Depois que você joga, O Red Dead Redemption 2, Cara, É foda, Depois que você joga o 2, Você espera que tudo, Seja incrível, Como o 2, E as missões, Acabam ali, De uma forma, Muito rápida, Aí você vai lá, Completa a missão, Cara, Valeu, Completou a missão, Aí você continua, Então, Não tem uma, Um diálogo, Muito, Muito extenso, Né? Você quer saber mais, Sobre a vida, Do Nico, Por exemplo, E você, Não sabe, Né? Isso é pouco, Explorado, No jogo, E na minha opinião, Deveria ser mais, Explorado, Porque o Nico, É um personagem, Muito bacana, E ele, Poderia, Ser, Menos psicopata, Porque ele parece, Que não é um cara, Tão psicopata, Ele parece, Que é um cara, Que tem, Sim, Sentimento, Você vê ele, Se correspondendo, Com a mãe dele, Pelo e-mail, E tal, E a mãe dele, Preocupada, Com ele nos Estados Unidos, E com o primo, Isso eu achei, É, Sensacional, Só que, O jogo, Te leva, A se tornar, Um cara, Psicopata, Impiedoso, É, Doido, E sem coração, Né? Quando, Não é assim, E acontece a mesma coisa, No GTA V, Né? Quando, Acredito, Todo mundo já zerou o GTA V, É, No final, Você tem que escolher, Entre matar, Os outros personagens, Com o Franklin, E, Porra, Em momento nenhum, Né? É, Você sente, Que aquilo ali, Faria parte, Da, Da, Da personalidade, Da índole, E do caráter, Do personagem, Ah, Porra, Não tem nada a ver, Isso aqui, Os caras inventaram, Uma porra ali, Do nada, Para acabar o jogo, E um problema, Também, Que eu acho, É o jogo ter vários finais, Como acontece, No, No GTA, Né? No Red Dead, No Red Dead, Também é assim, Mas muda muito pouquinho, E eu também acho, Que não deveria ter, Né? Eu acho que você, Por exemplo, O Red Dead, Você tem o lance da honra, Você tem que ser, Mais premiado por isso, Dentro do jogo, Né? E não com o final, Então o final, Tem algumas nuances, Ali no Red Dead, E no GTA, Ele muda bastante, Né? E eu optei, É, Pelo uma parada, Menos psicopata, Né? E acabei vendo um final, Que não foi tão dramático, E tão bacana, Quanto eu, Achei que seria, Né? Eu achei, Que no caso, Quem morreria, Seria o, O Roman, Falei, Pô, Esse cara vai morrer, Porque o personagem é muito maneiro, E os caras, Com certeza, Vão matar ele, E no meu, Quem morreu, Foi a menina lá, Né? Que eu mal me relacionei, Com ela, Pra mim, Isso atrapalhou, A experiência, Né? Porque é um final, Que foi, É, Meio sem sal, Né? Por conta de algumas decisões, Que eu tomei, Dentro do jogo, Isso acontece também, No, No Red Dead 2, E no GTA 5, Né? E eu espero, Que eles não deem esse mole, No GTA 6, Pô, É mais fácil, Você botar uma, Uma conclusão, Que seja, A melhor possível, Do que você, Abrir brechas, Ali, Pra vários finais, É, Meia boca, Né? Eu prefiro assim, Ah, Porque um é canônico, Outro não é canônico, Não sei o que, Cara, Eu prefiro que seja assim, Né? No Red Dead é muito menos, Né? O final não muda, Só mudam algumas nuances, E eu gostaria, E eu gostaria, Que isso melhorasse, Também, No GTA 6, Fora isso, Cara, A única coisa, Que eu posso, Talvez, Me decepcionar, Com o GTA, Mesmo que todas, Essas coisas, Continuem iguais, Eu acredito, Que o jogo, Vai ser, Uma obra de arte, Né? Seria em relação ao desempenho, Né? Porque, O GTA, Ele sempre saiu no console, Em 30 quadros, Só agora, Né? No Play 4, Também acho que era em 30 quadros, Não tenho certeza, Né? E só agora, No Play 5, Parece que teve uma versão, Em 60 quadros, E como não vai sair, A princípio, Pra PC, É, Ao mesmo tempo, Porra, Você ter, Uma versão desse jogo, Em 30 quadros, Cara, Vai ser, Muito, Decepcionante, Né? A gente sabe que a Rockstar, Faz mágica, Né? Fez o GTA 4, Rodar num console, 256 MB de RAM, Fez o GTA 5, Rodar no mesmo console, Né? Uma coisa, Absurda, E depois fez uma versão, Melhorada, Pro Play 4, A gente sabe do potencial, Da Rockstar, Mas, Os jogos são travados, Em 30 quadros, Né? E é muito mais fácil, Você jogar em 30 quadros, É muito mais fácil, Pro hardware, Do que você fazer 60 quadros, Que os consoles, Já vem mostrando dificuldade, Então, A menos que lancem, Os consoles, Pro, Que a Microsoft já falou, Que não tem interesse, Por enquanto, A Sony, A gente sabe que, Talvez, Lance, Você ficar limitado, Ao GTA, Em 30 quadros, É foda, Né? Porque, Eu não sou um cara, De jogar um jogo, Duas vezes, Né? A gente sabe, Que se depender da Sony, Ela lança em 30 quadros, Depois ela lança em 60, Cobra duas vezes pelo jogo, Lança o GTA, Né? No Playstation base, 30 quadros, Depois ela lança o Pro, E vende de novo, O mesmo jogo, Só que em 60 quadros, Não duvide da Sony, E cara, Isso seria, Uma grande, Decepção, Uma grande decepção, Então, Esses são os meus medos, Em relação ao, GTA 6, Eu gostaria de ver, Uma outra franquia, Também da, Rockstar, Tirando, O, Bulli, Eu acho, Beira, Né? Mas, Poderiam criar uma franquia nova, E é claro, Que eu gostaria de ver, Mais um, Realidade Redemption, Mas, Sem, Sem ter nenhuma ligação, Com o antigo, Outros personagens, Outra época, Talvez uma época, Mais antiga, Talvez uma batalha ali, Entre os índios, E os, Os, Cowboys, Né? E mesmo, Até que você controlasse um índio, Né? Daquela época ali, Seria maneiríssimo, Né? Porque tem o, O águia voada lá, E o chuva molhada, No, No dois, Que são personagens maneiros, Então seria maneiro, Né? Ter uma Realidade Redemption assim, Mas eu não sei quais são os planos da Rockstar, Né? Saiu lá, Os irmãos, Os Rousers, Os caras que criaram um jogo, Bizarro aí, Né? Que até hoje não saiu também, E a gente não sabe, Como tá, A empresa em si, Né? E o GTA 6, Ele vai mostrar pra gente, Muita coisa, É uma pena que falta, Muito tempo ainda, Pra que ele seja lançado, E uma pena também, Que a Rockstar, Ela não dê tantas informações, Sobre o que ela anda fazendo, E é muito ruim também, Que haja vazamentos dos jogos, A maioria das empresas, Vem tendo problemas com isso, Né? Porque as vezes, Os caras tem que correr ali, E tal, E pode ser que isso prejudique, O lançamento do jogo, Ou prejudique, O consumidor final, De alguma forma, Eu não gosto disso, Né? Mas pelo trabalho aqui, A gente vem sempre acompanhando, Então pessoal, Se você ainda não jogou, GTA, Cara, Dá pra você jogar, Com mods, Fica excelente, Fica muito atual, E vale a pena, Você vai se irritar ali, Com algumas coisas, Né? Mais antigas, Mas vale muito a pena, As músicas são maneiríssimas, Os personagens são maneiros, Só de você, Pilotar ali, O carro na cidade, Ouvindo aquelas rádios ali, Já é maneiríssimo, Assim como você, Andar a cavalo, No Red Dead 1, Em 2, Só curtir no ambiente, É uma coisa, Sensacional, Que você não vê, Em praticamente, Nenhum jogo, Então vale muito a pena, Você encontra esses jogos, Muito baratos, Hoje em dia, Eles rodam bem, No PC, E as próximas, Lives, Nossas, De jogos, Eu tô entre, Se tiver apoio da galera, Jogar o GTA, As DLCs, Eu também queria, Muito jogar o LA no ar, Que eu já tomei spoiler, Também, No dia do lançamento do PC, Um filho da p***, Botou lá no, Não estou conseguindo, Rodar o jogo a 60 quadros, Ele botou, Como rodar o jogo a 60 quadros, Porque ele era travado no PC, Lá no fórum Adrenaline, E eu entrei, Filha da p***, Botou o final do jogo, Era um consolista, Com raiva do jogo, Ter saído pro PC, Então é um jogo, Que eu quero jogar ainda, Já comecei a jogar ele, Várias vezes também, Parei na metade, E a gente tem outros jogos, Também, Você pode dar a sua, Sugestão aí embaixo, Como, Katana Zer, É um jogo que eu quero jogar, Preciso terminar o Fallen Order, E jogar o Jedi Survivor, Também, Então tem alguns jogos aí, E eu conto com o apoio, Da galera, Beleza? Então, Se você puder virar membro aí do canal, Por 2,99, Me ajuda pra caramba, Lá na Twitch também, Se você quiser ver a Prime, Se você quiser ver o Prime, Vídeo, Você pode dar um Prime de graça, Lá na Twitch, Amazon, Tudo que você comprar, GVG Mall, Insider, Não deixe de visitar lá, Cupom, BALTAR12, Pra você ter um descontão, E é isso aí, É nós, Tamo junto, Um grande abraço, E que venha o GTA 6, Ano que vem, Né? Mas, Que venha, E venha é bom, E venha em 60 quadros, Fui! E venha, E venha, E venha, E venha, E venha,